Yeah, 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 one motherfuckin' time Brincado é que eu não gosto, só que eu gosto de estresse Com estresse, com muito estresse Gangsta shit Mano, brinca com estola, como eu disse, garoto Real shit It's beat with the king, same wonder Manda MSB, one motherfuckin' time, same wonder Yeah, check, album in Uh, manda um holla Para o Sam, mesmo sem manteiga Eu faço um jam, e eu não rapo em inglês Cause you won't understand, gira moeda Estou no bandar, oponente não rende Talento muito puro que nos versos Um gajo não mente, um gajo não treme Não abanagem a cabeça, o coração é que sente Eu ando com brothers, que na verdade Nem somos parentes, eu tiro versos gelados Mas sou um mega bem quente O suficiente para tua baby comigo ficar bem paciente Mas estou na pia cagando e cagado Para toda gente, fica ciente Sou inesquecível, tive dor de dentes E o produto é viciano Que ficaste um cliente fiel Sou demente por deslizar singelo Ou uma light, devia fazer promo da Sprite Caguei pra nikes, flash hoes E também pra nights Estou viciado em cash flow Estou distante de fights Estou no hustle com sales, sou tiktok Tá no watch Para controlar o time Projetar a RAM Não sair da Lime Para os versos ficarem manning nights No rap a tiro um dice Tipo nigga dice Se rap fosse comida no prato Não faltaria o spice Não dou comida a quem não tem fome Não dou pistola a quem não tem mira Ou quem não tem nome Porque eu não falo com estranhos Caguei pra people a long Rodeado por milhões Mas no fundo estou alone Mas graças às vezes na verde Não deu sistema tipo crame Deixo food for tots Mas infelizmente nunca comes Sempre que apareço falsidade Eu ovo sempre som Eu não tenho medo Mas não crio beefs via phone Pra mim É tu pra tu nigga Face to face Mas eu estou pacífico Agora que chamam-me de shake Eu sou de Wendig E em Mozambique Aprendi a ser wake Terceiro olho aberto Já não preciso de wake and wake Não ganhei concurso Também não perdi Tipo mistake Tipo mistake Aposto todos melhores Numa mixtape Nunca confundas Um ser original Com nigga fake Nunca confundas Um ser humano Com uma mera snake Pré A bambina casa A L B V M B E N O Untalented A B They are all the same Father now They're gonna promo Brrr Let's get it